Fala molecada, geração gamer na parada, papo reto e direto com vocês. FIFA 22, compete 100% atualizado, Série A, Série B, Série C, times estaduais, europeus e tudo mais. Vamos iniciar o modo carreira jogador com o filho do Pereba. E temos várias opções aqui pra escolher, vamos pegar esse que é o mais baixinho. Perebinha Júnior não vai ser tão feio que nem o pai, vai fazer 18 anos no final desse ano. Perebinha Júnior vai ser atacante, centroavante, assim como o pai, porém ele é diferente, ele não é destro e sim canhoto. Se liga só mano, o time dele vai ser da Série C, a gente vai começar em uma divisão bem inferior aí de Série A, nem pensar, é o Campinense. Se liga que temos 7 pontos de habilidades pra escolher aqui nele cara, e eu vou focar sinceramente mais na velocidade, velocidade de pique mais 1, aceleração também né, pra ele dar uma boa arrancada. Eu acho que assim tá bom, mais 3 pontos, agora a gente investe fôlego dele pra ele não cansar tão rápido. Aqui temos 3 habilidades também que a gente pode escolher só uma, o restante que tá em cinza cara, a gente desbloqueia depois. Eu vou escolher defesa ligada? Não, eu vou escolher sequência de assistências que é um impulso nas qualidades de passe por um breve período de 15 minutos depois de dar uma assistência. Se liga só que estamos aqui na Copa Invitacional, que coisa é essa? E aí na Série C tá a tabela do campeonato e vamos que vamos, são 10 clubes em cada grupo, tem grupo A e grupo B. Peraí, a Binha Júnior já foi apresentada ali ó, tá com a camisa do Campinense, parece demais com a do Vitória, do Flamengo e tantos outros. Vamos escolher o nosso sistema de treinamento agora. São 3 tipos de treinamento, eu escolhi o mano a mano, a condução e finalização e sobre pressão. Treinamos aí, já ganhamos alguns XP's e vamos que vamos, por enquanto estamos no banco de reservas do Campinense. Mais um treinamento, quase titulares, a gente ainda tá no banco e vamos enfrentar o Pasto e o jogo ficou 2x2. Mais uma rodada de treinamento, conseguimos a titularidade do time. Porém, mano, a gente vai entrar numa Copa aqui que deve ser um campeonato à parte. Estamos no grupo A, onde tem Atlético do Ceará, o Campinense, que é o nosso time, Deportivo Pasto e o Mirasol. Tamo ruim não hein cara, olha só lá no time, 68 de overall, a gente é o melhor jogador do time titular pelo menos. Estreia do Pereba Júnior, se o Pet não bugar, porque eu já ouvi falar que modo carreira jogador sempre trava, mas talvez esse ser novo, ser lançamento aí e tal, pode não travar. Vamos ficar na expectativa e tal, detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, seja membro do canal e entre para o grupo secreto no WhatsApp. Olha os nossos objetivos, nota da partida tem que ser 8,5 cara. E a gente tem que, o objetivo de fazer no mínimo um gol, posse de bola, a gente tem que ter no mínimo 55%. Agora o outro Perebinha, o mais baixinho do time, não, é feio igual o pai, tá até estiloso o moleque. Perebinha veio buscar o jogo, vamos trabalhar a jogada. Ele já passa, pede, domina, abriu boa jogada ainda, corre para a área e o Perebinha sai do impedimento, o Pereba Júnior, o cara ali foi fominha, bateu direto. Tem bola lá dentro, abrimos o placar aí, mas não foi o Perebinha Júnior, a gente ficou na outra ponta, puxamos a marcação, deixamos o nosso companheiro do ataque aí, livraço, mano. Perebinha Júnior, tá passando o pé de essa, vai, posição legal do moleque, vamos arriscar de longe, bateu o Spalmour, boa finalização, o goleiro defendeu, tem bola na área. Vamos ficar aqui no rebote, bora ver o que vai acontecer, bola cruzada na marca do pênalti, tem briga pelo alto, tirou mal, hein. Perebinha, pede essa atrás, vai mano, vai, chega, Pereba, abre jogada, a bola é boa, pede de novo por cima, ele mandou rasteiro. Vamos abrir jogada lá na outra ponta, olha a esticada na moral do Pereba Júnior. Ele vem correndo, pede ela pra trás, mandou cruzamento, passou dele, não do nosso camisa 9, e o goleiro trabalha de novo. Vamos tentar alguma jogada? É melhor dar o passe, a gente ainda não tem tanto potencial, toca de primeira, pediu essa, vem pra batida, olha o gol! O goleiro não, não deixa passar. Sobra do Campinense, Pereba Júnior toca de primeira, quase a primeira assistência, bom passe, vamos pedir de novo. Ah cara, na moral, velho, Pereba Júnior faz o desarme, excelente dividida, vamos lançar, devolveu, vai, vai cara, manda pro pai, manda pro pai, Pereba Júnior, preparou, vem bola, sobrando mais um escanteio. Vou pedir uma curta, manda ela aqui baixinha no esquema, vai Pereba Júnior, passou ali sem querer, mas passamos, vem bola batida, outra defesa, os goleiros aqui são apelões, vou te falar. Tô de boa, vamos arriscar de longe a pancada, bateu na marcação, ele ganhou de novo, volta dentro, gol do Campinense, Pereba Júnior, Pereba Júnior. E não foi a comemoração que eu quis, eu acho que eu perdi errado ali, mas a gente mandou ela lá no cantinho. Olha o desarme, olha o chute, o moleque é brabo, canhotinha afiada. Acabou o primeiro tempo aí, a gente tá jogando contra o Atlético, tá aí o Perebinha Júnior saindo de campo felizão, velho, ele é pequenininho, mas tem a chuteira desse tamanho. Por enquanto a gente já conseguiu uma meta que é marcar um gol e a gente tá com uma nota de 8.6. Ih cara, é agora, é agora, vai, manda pro pai, Pereba Júnior! Gol, gol do Campinense, é dele, Pereba Júnior, o segundo do moleque. Aos poucos a gente vai aumentar essa dificuldade. Vamos lá, Pereba pediu, hein? Se tocar é top, tocou, Pereba Júnior, defendeu o goleiro, olha a sobra por cima do gol. Chega mais uma, Pereba Júnior pra lançar essa bola, meteu na frente pro Zé Paulo, olha a primeira assistência do garoto. Goleirão não deixou. Mais um lançamento, vamos lá, vamos, 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 acredita moleque. Tenta o desarme, vai tentando a marcação e ele consegue tomar. Valeu a raça aí do Perebinha Júnior, chamou no passe, vem de tabela, vamos cruzar no segundo pau. Bola forte demais, cara, mas o cara também tava impedido. Nosso time vem de novo, aí o Perebinha pede lançamento, capricha nessa, o toque é pra ele, assistência! Fica em posição legal, tá aparecendo ali, foi gol, ou não? Ele deu impedimento, mano, do Perebinha. Cara, a gente tava impedido. Perebinha dominando, já lançando. Vamos lá, vamos lá, acredita, caiu, seguiu o lance. Eu tô impedido, eu nem pedi essa bola. Perebinha pediu ela pra bater, colocado! Pegamos o mal pra cacete, a gente tava correndo. E acaba o jogo. Fim de papo, o Perebinha marca dois, cara. Quase demos uma assistência ali, teve um gol anulado também, mas tá de boa, né? O moleque sai ovacionado aí na sua primeira partida como profissional. Nota máxima aí de boa, né? Um dezão pra começar com tudo. A gente vira titular absoluto do time e vamos pra sequência colocar menos tempo também, né? Que esse jogo demorou pra caramba. Olha o Perebinha aí, ó. Com o prêmio de melhor da partida, alegrão da vida, o orgulho do papai, moleque. A gente tem mais um jogo aí contra o Mirassol. Perebinha mais titular do que nunca. Os nossos treinamentos estão bloqueados por causa do jogo. E olha só a tabela. A gente tem duas partidas, mas o time empatou. E a gente venceu agora 3x0. Claro, estamos na liderança do grupo A. No grupo B tem os times estrangeiros. Além disso, estamos na série C, né? Estamos, como eu disse, no grupo A. Olha o grupo B aí da série C, cara. E o nosso grupo tem esses dez times aí também. Pra quem não viu o nosso craque, o Perebinha Júnior Direito, dá um confere aí como ele tá, mano. 68 de overall, 17 anos. E, caras, na verdade é só mais um jogo aí no grupo, hein? Esse campeonato aí é tipo uma pré-temporada, tipo a Champions Cup. E logo em fevereiro a gente já tem a estreia na Copa do Brasil, cara. Vamos pegar o Água Santa. Tamo junto, comenta aí o que vocês acharam. Esse só foi o primeiro vídeo. No próximo, é claro, vão ter mais jogos e vai ter um nível bem mais difícil. Deixa o like e curte pra eu saber se vocês querem a sequência ou não. Tamo junto, até lá.